gente essa paz essa tranquilidade é uma delícia é esse cenário aqui é maravilhoso é uma coisa surreal paradisíaca é também mas eu não posso deixar os meus passageiros me esperando então tchau tietê tchau cenário maravilhoso vai começar agora mais um de carona com zani tô chegando meus passageiros ela é um filme de ação com vários finais ela é política aplicada e conversas banais se ela tiver muito a fim seja perspicaz ela nunca vai deixar o que você veio comprar aqui no centro em que eu vim comprar é enfeite para fazer o arco mas é de natal olha que nossa que é tão bonito você vai fazer um arco aonde na janela seu apelido de vá vá quem colocou foi sua esposa como é que ela chama é maria jovelina maria jovenina ela tem apelido ou não nina nina então é o vá vá ea nina dia 25 de novembro nasceu a sua netinha netinha a isabela a isabela a isabela e ela é aqui de araçatuba e foi o pai era daqui de araçatuba mas mudou para são paulo mas nasceu aqui foi para são paulo nasceu lá como é que era na sua época o professor era autoridade ou não era era apanhado da professora lá no colégio chegando cá apanhado os pais apanhado da professora é apanhar porque não sabe como é que é criança criança é pronto né ainda chega apanhado da professora lá chegar em casa apanhado também notícias boas brasileiros jornais amores reais amizades leais ela entende de flores e que você gosta de comprar pra você roupa 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 calçado bolsa pergunta pra que pra que pra ir do baile ah então você dessas de baile eu faço parte lá da terceira idade abri a mão assim ela vinha com a amatória e o papo pava até botar do cara quase jesus cristo ficar aquele fogo porque eu Jesus ainda bem que isso acabou não era fácil não não era fácil não é a festa nossa assim quem faz a festa arca com tudo a isso é ótimo eu não gosto é que a junta prato eu não gosto da prato não não gosto mas então sua filha faz tudo se eu vou na casa dela faz tudo se ela vem na minha casa nessa época também tocava o hino nacional era todo dia todo dia de levar para sair cantar o hino nacional para entrar no colégio tinha que fazer oração rezar né vai rezar o pai nossa maria todo sábado você vai para o baile vou para o baile só chega em casa três horas da manhã puxa vida fica dançando até as três horas da manhã samba a noite inteira e eu faço uma aposta com o novo se dançar a noite inteira comigo mas foi criado assim negócio não vou ter churrasco eu levo um quilo de carne eu levo meio quilo de carne quem tem bebe leva só cerveja então eu não faço festa você falou assim dançamos quem dança com você no bairro o que tiver lá meu filho é novo é velho é entendeu é a sorte da noite tá ali geralmente a gente tem os parceiros que sabe que a gente dança então talvez a gente acha lá que quer dançar direto com a gente tá faltando nota para completar só a prova lá no fim do ano então seguinte canta o hino nacional aí cantar no pé da letra aprovado eu pensei que você ia com seu marido não sou viúva senhor deixa ele lá em cima deixa ele quieto lá em cima deixa ele quieto aqui agora há pouco você viu que hoje sábado desta semana está dando carona para três passageiros e durante o trajeto até o destino final de cada um deles o papo ficou cada vez melhor quando tinha termos a quem era essa tuba você entrava naquela no caldeirão que era aquela água quente lá só peca tudo o aparecido amanhã você vai para são paulo amanhã nove e meia de ônibus de ônibus sem pagar também é claro né claro você não gosta de feijão não gosto de feijão vai comer arroz arroz com tomate, ovo, carne, arroz e um pedaço de carne para mim já está suficiente sem feijão você pelo jeito mora perto do zoológico moro 30 anos nunca apareceu um bichinho, um macaquinho, alguma coisa? um macaco na minha cozinha um macaco entrou na sua cozinha tem que apresentar o RG? não, tem uns garotinho lá que já estava assim não sei não senhora hein tá mentindo a idade, não sei o que mas o que o macaco fez na sua cozinha? passou pelo vitrô e subiu em cima do fogão mas não derrubou nada? estampou as panelas destampou? as panelas desconheceu caras legais mas nunca sensacionais ela não é a sua nega, rapaz paga a bebida é fácil e difícil apresentar mas não é possível que um feijão preto numa feijoada não... aí você tocou num ponto que eu não gosto de feijoada eu sou evangélico é? da igreja aí então eles fizeram uma feijoada aí determinado preço aí rapaz, mas feijoada ruim, rapaz falei, eu chamei aquela feijoada eu gostaria até de quem fez isso aí ouvir, viu? feijoada do Paraguai e você já vai visitar o zoológico? não tem nada aí dentro não tem nada que triste, né? era tão bom só tem macaco e tartaruga no seu banco de trás só quer um jeans assado e uns 40 reais ela é uma letra eu tô solteiro você é solteiro? eu tô querendo aprender a dançar não tá afim assim, né? de uma senhora de idade assim mesmo? eu tenho chance com você? ah, tenho tem carro? tenho se não tiver carro eu tenho carro, eu tenho casa ah, tem carro? eu gosto de viajar come esse carro aí eu não sei dançar eu conheço uma pessoa que não come lasanha ah, lasanha, onde teve lasanha em casa? que é uma beleza, viu? ah, pra falar pra você eu não troco mil feijoadas pela metade de uma lasanha a gente tá na rua da sua casa é 369 então a gente tá chegando é isso? na frente desse aqui já? na frente na frente tem uma casa com cor branca você gostou da carona? adorei a carona por que você já parou eu? tipo, aquela mulher tem uma cara de tonta imagina você começou a conversar comigo eu parei você muito bem estamos chegando na casa do Vavá Vavá que tá de carona com o Zani olha aqui chegamos, Vavá gostou da carona? oh, beleza, hein? batendo um papo tudo de bom pra você e pra toda a sua família tá bom lá pro SBT também muito obrigado muito obrigado, Juninho muito obrigado, Juninho tá famoso o Juninho também ela só quer paz hoje ela só quer chegamos na casa da Joselita olha o Gilberto lá atrás, gente ai meu Deus ai que medo Joselita, o Gilberto tá aqui na frente eu sabia a gente nem sabe que é você eu sabe olha lá ele lá oi? não é do meu marido não? não é seu marido? não é o marido, gente vem que lindo ufa foi um prazer conhecer você mas foi eu ah, imagina não assiste você no sábado? no sábado ela assiste a gente obrigado, você é uma simpatia obrigado a você vai com Deus vai com Deus com todo o respeito viu, Gilberto vai com Deus, tá? muito obrigado a gente se apresenta pros pais ela vai te enlouquecer pra ver do que é capaz vai fazer você sentir inveja de outros casais a gente faz um de carona com o Zane arruma a namorada venha pra cá, Aparecida cuidado aí, ó com a sua compra tem uma bucha aí, parece você comprou bucha? claro, pra tomar banho pra tomar banho pra tomar banho com bucha quando você não tiver o que fazer parece pra beber um café olha que merda gente, essa mulher é muito cheirosa vocês não imaginam obrigada dá um beijo aqui mwah